Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui, mano, trazendo mais um vídeo de novidades do Free Fire. Então, se você não for inscrito, já se inscreve e ativa as notificações pra você não perder os próximos vídeos que a gente tá sempre trazendo novidade aqui, mano. Hoje é terça-feira, né? Exatamente. Terça-feira, dia 17... Terça não, mano, é quarta, já é depois de meia-noite. Quarta-feira, dia 18 de setembro, cara. E estamos aqui gravando mais um vídeo pra trazer novidade. Mano, se liga só aqui, ó. Eu vou agora mostrar aqui a tela. Olha o que que tava lá no Instagram do Free Fire Latam, tá? Sabe o que que é isso? Isso aqui é um evento que ia acontecer, né? Inclusive o Ferré PE, o link do canal dele vai estar aí embaixo, que também faz vídeos de vazamentos, de notícias e tal. Então, ele falou sobre isso aqui, mano. Acho que ele ainda não tinha entrada no jogo, tá? Mas vamos falar do jeito que ele falou aqui, ó. O que que tá aqui confirmado, mano? Tá confirmado, então, aqui, a chegada do... né? O próximo diamante royale aqui do vampiro, ó. Se você ver aqui, ó. Tem já aqui, ó. Vingança... não sei o que que tá escrito aqui, ó. Recarga vampírica. Então vai vir... Quando você comprar no diamante royale... comprar não. Quando você girar o diamante royale, você vai ter aqui o pacote do vampiro. E tem a recarga vampírica, que provavelmente vai ser o próximo evento de recarga do Free Fire, né? Acredito que seja isso, tá? Isso aqui tá pra ser no domingo. Domingo? Deixa eu ver... Eu não sei bem em espanhol, mas eu acho que isso aqui deve ser sábado e isso aqui deve ser domingo, tá? Então vai vir aqui. E também tem esse outro aqui, ó. Mega Luke aqui, ó. E tem aqui aquele pacote. Então a gente não sabe bem o certo o que que significa isso aqui. Mas, segundo o FRPE, seria... é o próximo diamante royale, né? E também, ele viu aqui, que aqui tava falando, ó. Evento Web Desafio Del Chefe, na quarta-feira. Que, no caso, seria hoje, quarta, né? Então, o que que seria esse desafio do chefe? Ele supôs que chegaria aqui para o Brasil Desafio Del Chefe. Voltando aqui para o Free Fire, vamos iniciar aqui o jogo. E agora a gente vai ver como é que tá aqui na quarta-feira, né? Porque o servidor Latam, ele é muito parecido com o nosso servidor. Então, quando sai alguma coisa lá, normalmente sai aqui pra gente. E como já passou da meia-noite, já é quarta-feira, vamos ver os banners que tem aqui no Free Fire, beleza? Tá curtindo? Deixa um like aí, mano. Vamos nessa. Mestre Místicos Yang Yang, né? Aqui você pode ver que já foi atualizada a imagem, né? Aqui você queira um fundo transparente, eles colocaram fundo branco. Beleza, tudo bem. Sobre isso aqui a gente não tem o que falar muito, porque todos os canais do YouTube que falam sobre o Free Fire já falaram a respeito disso. Vamos pra frente. Novo emote mexe o pé. Mano, aqui ainda tem um problema, cara. Eu tô com medo de que ainda vá dar outra falha no Free Fire. Você tá vendo aqui, ó? Essa aqui ainda é a skin antiga, onde tá os símbolos que deu problema, né? Aqui na boca, aqui no peito, na barriga, no abdômen e aqui no ombro. Mas, tá aí, né? Tá passando por enquanto. E a loja do desejo tá aqui. Ela ainda tá válida, né? A partir de nove diamantes. Você ainda tá indo lá. Beleza. E tá aqui, mano. Esse aqui é o desafio do chefe. Vocês lembram que esse mesmo desafio já veio lá em janeiro, mano? Quer ver, ó? Eu tenho aqui o banner. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tá? Deixa eu tirar aqui da tela cheia pra mostrar aqui, ó. O banner foi esse aqui. Ele veio em janeiro, né? De 18 a 23 de janeiro, no começo do ano, veio esse desafio bistrô. É o mesmo evento que veio agora. Inclusive, galera, pra quem não lembra como é que funciona, deixa eu entrar aqui nele e vou mostrar aqui pra você. Aliás, não é o desafio do chefe. É só a skin do desafio do chefe. Tá? Chegou aqui a skin do top chefe. Ela veio nesse evento, que foi o desafio bistrô. Como que funcionava esse evento? Você entrava lá, era tipo uma espécie de loja, onde tinha uma frigideira. E você pagava lá 300 e poucos diamantes pra participar, pra virar, pra comprar a frigideira. E 10 diamantes pra trocar a frigideira. Esse evento aqui, cara, ficou muito conhecido. Ficou muito conhecido com o Rodrigo Fernandes, o El Gato. Que foi quando ele teve aquela... A primeira vez que ele chamou e ficou eternizado a frase dele de Garena desgraçada. Não vou nem terminar, porque senão o vídeo não vai ser monetizado. Pois é, ele chamou aquele palavrão grande aí da Garena por conta dele ter perdido a conta dele, que deu aquele problema nesse desafio aqui, o desafio bistrô. Se você não sabe também, o FRPA explicou melhor como que foi esse vídeo, como que foi esse evento. O link vai estar aqui também na descrição do vídeo dele. Mas então, chegando aqui, mano, então tá aqui a skin. Ela voltou agora na loja por 799 diamantes, tanto a masculina, que é essa aqui, pacote Top Chef, como também o pacote Top Pastro Chef. Olha o inglês, Pastro Chef. Fazia tempo que não falava. Vamos lá, aqui ó. A skin, mano, eu achei interessante ela, mano. Olha só, ela é bem bacana, bem diferente, né? Ó, vamos ver aqui o chapéuzinho, aqui ó. Ó, ó, o chapéu com umas cenouras ali, um garfo, um número 1, ó, o chefe número 1. A camisa, ó, essas linguiças aí. Legal que elas balançam, ó, 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 a linguiça balangando. Tá bom, vamos lá. A bermuda, vamos ver em partes agora. O chapéu, Top, cabeça, precisa, não quer? Precisa de algum ingrediente? Eu tenho todos eles, ó, aí, mano. Da hora, hein? A camisa, né? Onde está o gomelo? Eu preciso de gomelo, esconde coletes. Esse avental, mano, eu achei muito da hora, ó. Bacana, e a cor dele também é bem camuflante, assim, né? Vamos ver aqui, a bermuda, que é que seria a calça, né? Você já se perguntou o que os chefes usam sobre o avental? Tá aí, ó, uma bermuda. Tá aqui, uns temperosinho aqui na borda da calça aí, ó. Da hora. E o que eu gostei também foi essa botona aqui, é muito da hora também. Quando você veste na cozinha, sabe que está pronto para trabalhar, ó, aí, ó. Essa botona, né? E a feminina, deixa eu voltar aqui, ó, completa, tá aí, ó, no detalhe. E a feminina, que é a Top Pastry Chef, né? É uma confeiteira, tá? Você pode ver aqui, ó, no cabelo dela aqui, ó lá, umas bolas, tipo de sorvete, chocolate, sei lá. Um peixizinho ali, ó, bem da hora. É, aqui o avental dela. O legal dela que mexe é o lacinho aqui atrás, ó, conforme você mexe, ó. Então quando ela estiver correndo, vai fazer esse movimento aí, ó, da hora, né? Vamos ver aqui, ó, cabeça, chope, 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 esconde capacete. Peitoral, o que que fala aqui no peitoral? Chocolate Long John, o favorito de todos aí. Ela é uma confeiteira mesmo. A parte de baixo, onde estão meus pratos? Eu preciso de pratos limpos, ó, um aventalzinho. Ó, o lacinho balangando. Ó, tem uma concha aqui. Que louco. E o sapatinho, né? Sopa de cebola, sopa de cebola e sopa de cogumelos. Presta. Bacana, mano. Então esses são os dois pacotes que chegaram agora, tá? E aqui a recarga da mochila, yang-yang, né? Que você recarga num diamante, você ganha um ticket da incubadora. 500 diamantes, você ganha a mochila. E mil diamantes, você ganha 10 tickets da incubadora, mano. Da hora, né? Então, galera, essa é a novidade por enquanto. E aí, mano? O que você achou da skin? Vale a pena ter ela ou não vale? Comenta aí. E lembrando, galera, que quero mandar um abraço especial aí ao Ferré Pé, que no último vídeo aí, ele foi lá e comentou. Diz que eu custo muito, ficou sabendo que eu curto muitos vídeos deles. Então, Ferré, aquele abraço, porque o conteúdo, como você fala, né? É topzera. Então, se bó. Valeu, galera. É isso aí. Eu sou o Marcelo Apontes. Fiquem todos com Deus. E eu fui.